Pra mulher que tá solteira o MM te convida Pra mulher que tá solteira o RD que te convida Vai rolar uma festinha na casa da putaria Vai rolar uma festinha na casa da putaria Que tu senta, tu quica e toma na periquita Que tu senta, tu quica e toma na periquita Que tu senta, tu quica e toma na periquita Toma na periquita, que tu toma na periquita Não grita, não grita É baile do RDI, tá chovendo periquita Não grita, não grita É baile do RDI, tá chovendo periquita O branco que te convoca, o RDI que te convida Vem pro baile, vem pro baile, convida todas as amigas Vem pro baile, vem pro baile, convida todas as amigas O RDI que toca, e esse é o clima Não grita, não grita É baile do RDI, tá chovendo periquita Não grita, não grita É baile do RDI, tá chovendo periquita Os pais dela metendo a cinta, os moleque metendo a pica Novinha do caralho, sossega essa periquita Os pais dela metendo a cinta, os moleque metendo a pica Novinha do caralho, sossega essa periquita Novinha do caralho, sossega essa periquita Novinha do caralho, sossega essa periquita Pra muitos é difícil, mas pros amigos é fácil Dentro do camarote, ela gozou Na casa de show, só botou o peru pra fora que a piranha sentou Só botou o peru pra fora que a piranha sentou Só botou o peru pra fora que a piranha sentou R.D. convocou, as piranhas brotou R.D. convocou, as piranha brotou